Olá, saborosos e saborosas, tudo bom por aí? Gente, hoje eu venho com a receitinha maravilhosa. Então vamos para essa receitinha de hoje. Vamos lá, gente! Bom, pessoal, eu vou colocar aqui na panela duas colheres de sopa de azeite. Não precisa estar medindo, tá, pessoal? Que é mais ou menos aí. Agora, gente, eu vou colocar aqui uma cebola picada. Três dentes de alho amassado. Agora, aqui desse lado, gente, eu tenho água, tá? Que eu vou colocar a salsicha para cozinhar durante cinco minutinhos. Aqui eu tenho 500 gramas de molho de tomate. Aqui eu tenho uma pitadinha de sal e noz de moscada. Aqui eu tenho uma pitadinha de tempero pronto. Opcional, tá, gente? Vocês colocam se vocês gostarem, tá bom? Vamos esperar ferver. Bom, pessoal, olha, já está prontinho aqui, ó, nosso molho. A salsicha já ferveu também, já está no ponto, já vou tirar, olha. Vou tirar a nossa salsicha. E vamos montar agora o nosso cachorro quente. Então, pessoal, a gente vai começar a montar agora o nosso cachorro quente de forno. Tô colocando aqui, ó, molho de tomate. Eu gosto de colocar aqui no fundo, ó. Se vocês quiserem fazer individual para poder vender também, é uma boa pedida, gente. Né? E sempre eu faço assim também, desse jeito aqui para vender, né? E faço também individual, né? Também nos potinhos de plástica. Mesmo que esse potinho que eu coloco bolo, eu monto ali dentro, tá bom? Aí a gente vai cortando aqui, ó, e vai preenchendo os espaços. Agora eu pego, coloco mais molho aqui em cima, para esse pão ficar bem úmido. Agora eu venho com a salsicha e vou colocar. Eu gosto muito de colocá-la assim, ó, inteira. Quem quiser colocar ela cortadinha também pode. Agora eu vou colocar aqui, pessoal, maionese. Vou colocar mais um pouquinho aqui de molho. Venho aqui com o milho verde. Pessoal, aqui eu tenho seis batatas cozidas e espremidas. Passei ela na batedeira, tá bom? Ela ficou bem fininha assim. Aqui eu tenho uma caixa de creme de leite, 200 gramas. E aqui eu tenho uma colher de manteiga. Aí eu misturo bem aqui, ó, para ficar um purê bem gostoso. Nessa parte aqui eu gosto de colocar logo um pouquinho de orégano, depois eu vou colocar mais um pouquinho em cima. Vou colocar aqui um pouquinho de batata também. Depois eu finalizo com batata e queijo, né, gente? Fica bem ruim. Só que não. Vou colocar aqui o restante do nosso pão. Tchau, tchau. Dê uma apertadinha assim, pra acomodar todo mundo aqui dentro. Venho com mais um pouquinho de molho. Ó. E venho com um pouco de batata agora, gente. Que lanche delicioso, né, gente? Pra gente chamar uns amigos pra comer com a gente, né, Cíntia? Nossa. Já tô salivando aqui. Bom, gente, agora eu vou colocar a mussarela, tá? Aqui eu tenho mais ou menos 300 gramas de mussarela. Acho que não vai tudo não, gente. Vocês podem colocar aí a gosto, tá bom? Eu ralei um pouquinho mais, mas vou colocar só enquanto der aqui, tá, gente? Fica tudo de bom, né? Agora, pessoal, eu vou colocar um pouquinho mais de orégano. Agora, gente, a gente vai levar no forno, tá? Pra derreter esse queijo, dar uma tostadinha, tá? E a gente já volta pra poder mostrar pra vocês como que ficou essa delícia maravilhosa, gente. Vamos lá, então. Pensa no cheirinho, pessoal. Tá muito bom. Gente, eu vou tirar um pedaço agora pra vocês verem, tá? Como que ficou. É um lanche caprichado, né, pessoal? Olha isso. Olha, gente, que delícia. Mostra aqui dentro, assim, tinha como que ficou a camada. Olha isso, gente. Que perfeição. Meu Deus, gente. Tá de pertinho. Nossa. Meu Deus do céu. Gente, tá muito saboroso. Muito saboroso mesmo. Olha isso, gente. Nossa. Muito perfeito, gente. Hum. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, dão aquele like. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque eu tenho certeza que eles vão gostar. E eu vou terminando por aqui, ó. Um beijo saboroso no coração de cada um de vocês. E vamos chamar o gal, pessoal. Tá bom demais, gente. Hum. Muito bom. Um beijo saboroso no coração de cada um de vocês. Um beijo saboroso no coração de cada um de vocês. Um beijo saboroso no coração de cada um de vocês. Um beijo saboroso no coração de cada um de vocês. Um beijo saboroso no coração de cada um de vocês. Um beijo saboroso no coração de cada um de vocês. Um beijo saboroso no coração de cada um de vocês. Obrigado.